Tomara que esses moleques tenham alguém do lado Pra ser também um apoio, quando tem que ser essas fitas A gente tá aí pra sofrer e pra ser feliz também Afinal, ninguém já falava, nós tá aí pra sofrer, Brau Caralho Nós tá no mundo é pra sofrer, ele falava isso Às vezes eu acho que É uma maneira de se proteger do pior, né? O mundo artístico não é justo, não é justo E não tô dizendo que é culpa de ninguém também, não É um sonho que você vai viver ali, mas você pode sair dali Pior do que entrou, tá aí, né? Então a primeira coisa que vai embora é a saúde mental É espiritual, nem te falo, né? A primeira que corrompe é espiritual Prazeres da vida é foda, bora Ainda mais pra nós que vem de baixo Que teve muitas ausências na vida Os excessos é consequência Ausências e excessos, tá aí, né? Um do lado do outro A gente comete excesso, né? É de ter equilíbrio, né? O equilíbrio é o diamante do negócio Onde tá o equilíbrio? Procura se vivo ou morto, equilíbrio Onde tá o equilíbrio?